Vamos iniciar então a transmissão do jogo pelas quartas de final de número 2. Jogo masculino entre Canadá e Venezuela. Temos o árbitro entrando à frente da equipe do Canadá, Max Marcucci do Brasil. Seguido então pela equipe do Canadá, logo atrás. Seguido pela árbitro Liana Garcia do Brasil também, a equipe da Venezuela. Hoje a Venezuela jogando com a camisa branca, ontem eles jogaram com uma camisa azul marinho. O Canadá segue com a sua camisa típica, preta com mangas vermelhas. Vamos então à apresentação das equipes. No Canadá, atleta de número 1, Armad Zey Vidalgo. Levanta de número 3, Brendan Gauling. Atleta de número 4, Simon Kremlin. Atleta de número 5, Bruno Hatch. Atleta de número 6, Blair Nusbit. Atleta de número 7, Doug Ripley. Técnico, ou no caso, a técnica Nathalie Segan. Assistente técnico, Darren Hamilton. Staff, Pure Lucky Parent. Vamos apresentar então o time da Venezuela. Número 1, Fernando Ferrer. Número 2, Gabriel Torres. Número 4, Omar Barreto. Número 5, Wilmer Zambrano. Número 6, Cristian Lopes. Número 7, Carlos Linares. Técnico, Carlos Soares. Assistente técnico, Oduver Daza. Os árbitros desta partida serão Liana Rocha, do Brasil. E Máquez Marcucci, também do Brasil. Sendo assim, então, Carlos Soares, técnico da Venezuela. Puxa o seu time em fila para cumprimentar e dar um bom jogo aos atletas do Canadá. Ao que dar a entender, posse de bola nesse primeiro tempo do Canadá. Temos pouco menos de 10 minutos para o início da partida. Vamos aguardar então o aquecimento, a bandagem dos atletas. Lembrando a vocês que a transmissão é via TV-CBDV. E a Rádio APA-DV, em parceria com a TV-CBDV, também está transmitindo os jogos via rádio. Para quem está com a internet ruim em casa, ou acha que é muito pesado para ficar aí nos dados móveis do celular, dá para ouvir também via rádio. Só baixar pelo aplicativo, via Android ou iPhone. Temos então a checagem de vendas no time da Venezuela para o atleta Christian Lopes. Checagem pronta, vamos reiniciar então a partida. Bola no time do Canadá, com ala esquerda, Blair Nusbit. Bola na área esquerda, meia diagonal, Christian faz a defesa no meio. Acaba rolando a bola para fora. Bola reposta na área direita para Filmer. Filmer numa diagonal longa, Brennan Gaulin faz a defesa. Brennan Gaulin tendo uma meia diagonal, Fernando Torres faz a defesa. Fernando Ferreiro, perdão. A bola está rolando, vai passar pelo meio. Bola parou um pouquinho depois da linha, senão ia ser pênalti. Bola reposta na área esquerda para a Blair Nusbit do Canadá. Ele pede para deixar o meio aberto. Arremesso só do meio, de meio para meio, Christian faz a defesa. Uma defesa recuada, bola quicada. Tempo técnico pedido pela Venezuela. Com 54 segundos de jogo, temos um gol para cada lado. Gol do Canadá feito por Brennan Gaulin. Logo no início do jogo, no primeiro arremesso. E já no segundo arremesso do jogo, e primeiro do lado, o venezuelano. Filmer também converteu, empatando o jogo em um a um. Voltando então à partida, bola com a Venezuela na ala direita. Arremesso de Wilmer no meio, Armad faz a defesa, e é ele mesmo que vai para o atalho. Arremesso do meio para a lateral, Wilmer faz a defesa na ala direita. Mais uma diagonal longa, Brennan Gaulin espalma essa bola para fora. Brennan Gaulin, bola reposta na ala direita. Exposição no meio, ele bate, Christian faz a defesa. Passa para o Fernando, Fernando bate na paralela, Brennan Gaulin faz a defesa. Armad foi buscar a bola que espirrou para a frente. E temos novamente uma parada técnica. Oficial time out. Aqui é um tempo oficial. Pedido pela árbitra Liana. Para a checagem de vendas do atleta de número 5 da Venezuela, Wilmer no Zambrano. Bola com o Canadá. Com o Blair Nusbit na ala esquerda. Pediu para deixar o meio aberto, veio no meio. Arremessando de meio para meio na quicada. Christian recua, consegue fazer a defesa e passa para o Fernando. Fernando faz a diagonal, faz uma paralela, quase uma meia diagonal. Brennan Gaulin faz a defesa. Pedido pela deixa o meio aberto. Ele do meio para a lateral, ele tenta uma diagonal. E joga essa bola para fora. Bola reposta na lateral, direita para Wilmer. Wilmer faz a flutuação para a esquerda. Bate na paralela, Brennan Gaulin faz a defesa. Brennan Gaulin. Pedido pela deixa o meio aberto. Ele na verdade passa e faz uma flutuação na esquerda. E é gol, uma bola paralela. Brennan Gaulin. O agrado de número 3. Ele saiu da sua ala, pediu para deixar o meio aberto. Foi na ala esquerda, fez uma bola paralela de 5 para 2. E fez o seu segundo gol nessa partida. Bola reposta na direita. Flutuação de Wilmer para a esquerda. Bateu na paralela. Brandon Gaulin fez a defesa. A bola veio para frente. Bom, temos uma parada oficial. Então a bola está com o Blair Nusbit na esquerda. Mas a arbitragem que está na mesa pediu uma conversa com o árbitro da partida. Vamos esperar para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, faltam 9,46 para o término do primeiro tempo. Placar parcial. Canadá 2. Venezuela 1. O árbitro pede a parada oficial. Pediu para ver a venda. Checagem de venda. Vamos esperar agora o retorno para ver. Vai seguir a bola. A ala esquerda com o Blair Nusbit fazendo uma flutuação para a ala direita. A ala direita ele tenta tomar a diagonal no meio. Uma bola que cada Christian faz a defesa. Passa para a Wilmer. Da ala direita ele joga no meio e é gol. Gol da Venezuela. Gol no meio. Gol de Wilmer. O atleta número 5 empatando novamente a partida em 2 a 2. A bola passou direto por Ahmed Zeyvidavi do Canadá. Sem chance de defesa. Passou direto por todo mundo. Redan Gauling já pegou essa bola. Que tinha ido para dentro do gol. Agora ele fica no meio. Pensando um pouquinho. Está lá com a bola. Esperando acabar esse período de parada oficial. O árbitro está refazendo a bandagem de Wilmer da Venezuela. Então por isso essa paradinha. Enquanto ele checa aí a bandagem do Wilmer. Teremos às 16h45. O jogo entre Argentina e México pelas quartas de final 3. Vamos retornar então ao jogo. O Brandon Gauling que estava no meio veio pela área direita. Vai remessar na paralela. Fernando faz a defesa. Bola rolou para frente. Cristian foi buscar. Devolveu para a Fernanda. O Fernando vai remessar na paralela. O Brandon Gauling encaixa a defesa. Vai até a trave. Ia pedir para abrir o meio. Mas ele passa bem pertinho. Arremessa. Kicada no meio. É gol. Passa no meio. As pernas. Do pivô. Cristian da Venezuela. O Brandon Gauling desempatando. Colocando o Canadá à frente. Nesse primeiro tempo pelas quartas de final 2. Bola reposta na ala esquerda. Wilmer Peig buscada. Agora tem no meio. Arremessa faz a defesa. Passa para Blair Nusbit. O ala esquerdo do Canadá. Blair Nusbit bate na meia diagonal. E é gol. Bateu na meia diagonalzinha. De 5 para... De 6 e 5 para 2. Mais ou menos. De 2 para 3. Bola até pegou na 1 do Cristian da Vivô. Mas sem chance de defesa. Entrou direto na rede. Bola reposta na direita para a Wilmer. Tenta a meia diagonal. A bola sobe na mão de Armaid. Brandon Gauling conseguiu fazer a cobertura. Pegou mais. A Nathalie Segan pede tempo. Primeiro tempo técnico do Canadá. Com 8 minutos e 44 para o termo desse primeiro tempo. Placa é parcial. Canadá 4. Venezuela 2. Dos 4 gols do Canadá. 3 gols de Brandon Gauling. E 1 gol de Blair Nusbit. Os 2 gols da Venezuela. Do atleta número 5. Wilmer Zambrano. Bola do Canadá. Com Brandon Gauling no meio. Novamente checagem de vendas do atleta de número 6. Cristian Lopes da Venezuela enquanto isso um outro árbitro passa o rodinho na quadra para enxugar o suor para que os outros atletas não escorreguem o próprio atleta não escorreguem no seu suor podendo causar qualquer tipo de acidente não escorreguem Vamos lá, galera! Meia diagonal esse Brendan Gaul, a bola pura, o Brendan Gaul não consegue encaixar. Arremessando aqui da ala direita, Brendan Gaul, ele bate entre Alipivô e é gol! Gol do Canadá! Ele lançou a meia diagonal de 1 para 5, passou direto entre Christian e Fernando da Venezuela. Bola reposta para Vilma na ala direita, ele fez uma situação na esquerda, bate entre Gaul e Hermet, mas eles fazem a defesa. Brendan Gaul faz um passe de chão para Blair Nusbitt, que estava lá na esquerda, e Blair Nusbitt, nessa parada oficial, flutuou aqui para a direita para poder bater a sua bola. Flutuou para a direita, Brendan Gaul fez um barulho e ele voltou lá para a esquerda. Na esquerda ele bate entre Alipivô e é long ball! No rim ball de Blair Nusbitt. Vamos ver quem é que vai bater pela Venezuela? Atleta de número 5. Vilma pode diminuir, então, distância aí. Pode fazer o terceiro gol da Venezuela neste momento, em Blair Nusbitt, que está na defesa. Bate no meio, Blair Nusbitt defende! Vilma foi lá no cantinho da sua ala direita e bateu no meio. Ficou fácil para o Blair Nusbitt defender. Em posição de bola na ala direita para o Brendan Gaul. Brendan Gaul bate na paralela e a bola raspa a trave. Placar parcial 5-2, Canadá. Faltando 8 minutos e 6 para o término do primeiro tempo. Vilma veio buscar essa bola aqui na esquerda. Vai bater em cima de Blair Nusbitt e faz a defesa. Passe de chão. Bom, vamos lá. Defesa de Brendan Gaul. Brendan Gaul fez o passe para Blair Nusbitt, que está com a bola. Aproveita a musiquinha para dar uma dançadinha, uma aquecida. Novamente, a árbitra da mesa para. Conversa. Novamente, a checagem oficial de bandagem da equipe da Venezuela. Ignore isso, Luiz. Vamos votar, então, ao Azul. Vamos iniciar a partida. Blair Nusbitt flutuando da esquerda para a direita. Vai bater na paralela lá. Fernando faz a defesa. Retorna no contra-ataque. Ahmed faz a defesa. Batman batendo do meio para meio. Christian faz a defesa, mas a bola rola. Muito para frente é bola over. Bola com o Brendan Gaul. Que faz a flutuação para a esquerda. Bate de alepí. A bola subiu. Bateu na trave. Voltou na quadra e é gol. Mais um gol de Brendan Gaul. Ele numa flutuação da direita para a esquerda. Bateu entre o alepivô entre Wilmer e Christian. A bola bateu nos meninos. Bateu na trave. Voltou na quadra. E aí, da quadra, que copa dentro do gol. Bola reposta do lado direito para Wilmer. O ala direita. Wilmer faz o remédio da diagonal no meio. Passa por a remédio, mas o Brendan Gaul faz a defesa. A remédio que vai para o arremesso. De meio para meio, que cada Christian consegue fazer a defesa. E passa para o Wilmer. Wilmer faz uma flutuação da direita para a esquerda. Bate paralela em Brendan Gaul. E coloca essa bola para fora. Brendan Gaul lhe dá a sua ala direita. Faz o arremesso. Quicado na paralela. E vai para fora. Fernando vai para o arremesso. Arremessa no meio. Quicado. O arremesso consegue encaixar a defesa. Passa para Blair Nusbit. Que vai lá na ala esquerda. No finzinho. Encostado na trave. Tenta no meio. E numa bola quicada. A bola bate do lado. De dentro da trave. E é gol. Gol. Blair Nusbit. É gol de número 6. Placar parcial. Canadá 7. Vamos lá. Placar parcial. 7. Canadá 2. Venezuela. Bom. Temos então mais uma parada técnica. Ali. Abriu sim. Então o médico está em out. Tempo médico para ver se o atleta está bem. Tudo mais. Vai refazer a bandagem de novo. É gente. Há uma coisa estranha nessas vendas aí. Nessa bandagem. Vamos embora. Está caindo toda hora. Deve ser o solar. Reposição de bola na ala esquerda da Venezuela para Fernando. Faltando 6,50 para o término do primeiro tempo. Eu vou bater na paralela quicada em cima de Brennan Gauling que faz a defesa. Brennan Gauling bate do meio na paralela. Faz a defesa e passa para a Wilmer. Vai bater na meia diagonal. Brennan Gauling faz a defesa e vai armar de para a remeço. A gente tentando aqui cada bola bate no pezinho de Christian. Quase entra fora da Venezuela empurradinha ali para fora. Bola reposta na ala esquerda. A Wilmer veio... A Wilmer veio buscar aqui. Bate na paralela de Brennan Gauling. A Wilmer bate na paralela em cima de Fernanda. Wilmer bate na paralela. Depois do passo de bola do Christian para ele. Blair Nusbit faz a defesa. Bate na paralela entre Alip e Rô. E é gol! Gol do Canadá numa meia diagonal novamente entre Christian e Wilmer. Substituição. Saindo a atleta de número 1, Fernando. Entrando a atleta de número 7, Carlos Linares. Placar parcial 8-2 para o Canadá. Voltando 5,50 para o termo do primeiro tempo. Carlos entrou na esquerda. A posição de bola foi na esquerda. Então, daqui da ala dele, ele vai remessar na paralela para Brennan Gauling, que faz a defesa. Opa! Temos um pênalti da Venezuela. Por ilegal coach. Instrução ilegal do técnico no momento que não pode. A técnica do Canadá escolhe o atleta de número 6. O pivô da Venezuela para segurar essa bola. Brennan Gauling vai para a cobrança aqui da direita, na paralela. E é gol! Gol de Brennan Gauling. 9 a 2. Ele pegou a reposição de bola aqui na direita. Ficou aqui mesmo na direita. Bateu na paralela e foi gol. Reposição de bola na esquerda com o Carlos. Carlos. O Carlos tem que bater na paralela. Brennan Gauling faz a defesa. Lerner Smith pede a bola. Mas Brennan Gauling dá uns passinhos em direção. Long ball. Dê uns passinhos para a próxima do pivô. E tentou forçar um pouquinho o arremesso quicado. E aí foi um long ball. Quem vai cobrar? É o atleta de número 7 e Carlos. Brennan Gauling já preparado para a defesa. Carlos na cobrança da direita. Está na esquerda, na paralela. Aqui da ala dele. Brennan Gauling faz a defesa. Brennan Gauling passa a bola para Ahmed. David Alvin no meio. Bate meio para meio. Christian faz a defesa. Passa para Wilmer. Wilmer bate em uma meia diagonal. Brennan Gauling faz a defesa. Brennan Gauling bate na meia diagonal. E a gol entre Christian e Carlos. Lindo gol. Uma encaixada. De 1 para 5. Linda bola. Placar parcial. 10, 2 para o Canadá. Faltando 5 e 9 para o termo do primeiro tempo. Wilmer pega a reposição de bola na direita. Faz a faltação para a esquerda. Entre ala e pivô. Arremessa quicada. Brennan Gauling faz a defesa. Arrimad pegou essa rebote aí de bola. Vai arremessar do meio em cima de Carlos e é long ball. Ele tentou uma meia diagonal do meio em cima do ala esquerdo da Venezuela. E acabou cometendo long ball. Todo mundo do time do Canadá que tem em quadra já cometeu um long ball hoje. Wilmer buscou a reposição de bola aqui na esquerda. Grudou lá na ala direita. Vai bater de lá. Bateu na cruzada e é gol. Gol da Venezuela. Venezuela diminuindo aí um pouquinho a distância. Placar parcial. 3, 10, venia a joela. Tempo técnico pedido por Netterim. Segando o Canadá. Bom, placar parcial. Canadá 3. Venezuela. Perdão. Placar parcial. Canadá 10. Venezuela 3. Faltando 4,55 para o término do primeiro tempo. Lembrando que se o Canadá fizer mais 3 gols e a Venezuela não, fecha-se um placar de 3 a 3. O Canadá parte para a semifinal com o game. Bola reposta na esquerda com o Blair Nusbit que bate na paralela em cima de Wilmer que faz defesa e a bola rola para frente. É Broklau. Ele deixa. Reposição de bola na direita. Está rápido que ele tem que jogar essa bola. Joga essa bola no meio. Ahmed faz defesa e a bola rola para fora. Blair Nusbit pega a reposição na esquerda. Bate uma diagonal longa, mas a bola sai. Obrigada. Bola reposta na esquerda Carlos, Carlos tenta bater uma paralela Brennan Gowling Faz a defesa, mas a bola saiu antes Bola reposta na ala direita Para Brennan Gowling, pede para deixar o meio aberto Corre em direção ao meio Do meio para a lateral Bola sobe no pé de Carlos e vai para fora A gente passa por cima Na trave Posição de bola na ala esquerda Wilmer veio buscar, retorna para a sua ala direita E bate Basicamente do meio para a lateral Mas não encontra Brennan Gowling Porque a bola saiu antes Blair Nusbit veio buscar a bola aqui Na ala direita, está voltando para a ala esquerda Bateu ali na paralela Rapidamente os meninos da Venezuela tiveram um pouco de trabalho Conseguiram encaixar, voltaram no contra-ataque Na diagonal longa para o Brennan Gowling Faz uma flutuação Faz uma flutuação ali para a ala esquerda Bateu na paralela Wilmer conseguiu fazer a defesa A bola bateu até no árbitro ali A posição feita na direita Wilmer fez uma flutuação para a esquerda Paralela em Brennan Gowling Que calmamente A gente pega a bola Gruda aqui na lateral direita Vai bater uma meia diagonal Carlos consegue fechar Faz a defesa Carlos tenta Remessou no meio E é gol É, ele fez uma remessou no meio A bola bateu na mão de cima Na mão esquerda de Mahmed E foi direto para o gol Placar parcial 10-4 para o Canadá Bola reposta para o time do Canadá Blurnaswitz já está com ela no meio E pediu para a Mahmed deixar aberto Blurnaswitz dá uns passinhos para a esquerda Bate no meio E é long ball Segundo long ball De Blurnaswitz nessa partida Quem vai para a cobrança Viu o Merdala Direita da Venezuela Bate na cruzada E é gol Na bola da diagonal longa É gol Placar parcial 10-5 Pô, Venezuela Bola reposta na direita Para a Brenda Gaul Que rapidamente tenta jogar a bola Para tentar surpreender Jogou numa paralela Carlos fez a defesa Vamos para o Fischer's timeout Checkpoint check Checagem de vendas Novamente No time da Venezuela Ela Ela reposta na ala esquerda Carlos faz a remessa Paralela Paralela Brandon Gauling faz a defesa Brandon Gauling tenta uma meia diagonal E é gol Ele jogou uma meia diagonal na ala direita Direto na posição 3 A bola bateu no Christian E foi para o lado de dentro Oitavo gol de Brandon Gauling Para o Canadá Nesta partida Bioman veio buscar a repousão de bola Aqui na esquerda Vai arremessar aqui da esquerda mesmo Arremessa na meia diagonal Esse é a Morena Gauling A bola veio para frente A remédia veio buscar E é ele que vai para o lado O Fischer's timeout O que vai em check Mais uma parada oficial Para a checagem de equipamento Ela vai Ela vai novamente Verificar A bandagem Do atleta Esse número 6 Da Venezuela Vai refazer a bandagem Novamente Ela podia Bom, enfim Poderiam ser aplicadas Algumas penalidades Se não for intencional Ela refaz Mas aí vai Da interpretação do árbitro ali Mas poderia ser pedido Um eject Para o atleta Se acontecesse uma situação Dessa de eject O atleta é expulso da quadra Não pode se entrar Um atleta nesse tempo Um atleta é ejetado Do ambiente mesmo Da quadra Vai direto para o vestiário Não fica nem no banco Mas ok Vamos seguir então Com a revisão Com a checagem de vendas Com o refazer da venda Enquanto isso Bola com o Canadá Nas mãos de Blair Nusbit Placar parcial 11 e 5 Para o Canadá Faltando 3 minutos Para o término Deste tempo Primeiro tempo Das quartas de final De número 2 Do American Global Championship E o nome do American É I think he was Like he was all a big deal You know All he's done with you Was like It's like It's like I see Does my patience Stress you out too? Estamos no momento de clarification, que é uma parada oficial. Os árbitros vão até o meio da quadra, se conversam por algum tipo de resolução de algum tipo de problema. Apontado pelo assistente técnico do Canadá, ele apontou ali um eject, um eyeshade, como a gente já tinha comentado um pouquinho antes aqui na transmissão. Mas parece que vai se seguir o jogo. Bola com o Blair Nusbit do Canadá na ala esquerda. A ala esquerda, uma meia diagonal e é gol! Uma meia diagonal entre Wilmer e Christian. Uma linda bola de Blair Nusbit. 12 e 5. Ah, uma substituição no time da Venezuela, né? Saindo, então, a atleta de número 6. O Christian, entrando na atleta de número 2. Gabriel Torres. Enquanto rola a substituição, a checagem de venda do Atlântico que vai entrar. Enquanto isso, o Blair Nusbit do Canadá emita uma guitarra devido ao som da música que está aqui na arena. estava sentadinha ali. Agora já levantou, veio falar com o Brendan Gowling. A bola vai ser posta na ala direita da Venezuela para Wilmer. Gabriel entrou, Gabriel foi para o meio e Carlos na esquerda. Bom, tivemos um Tindley Off Game pedido pela técnica do Canadá. Qualification. Eles vão informar o que aconteceu, mas o que foi falado foi um Tindley Off Game, é um atraso de jogo. O Canadá escolheu o atleta de número 7 para a defesa, o Carlos da Venezuela. A bola reposta na esquerda do Brendan Gowling pegou essa bola na esquerda, trouxe aqui na ala direita e vai bater o pênalti. Ele bate na... Diagonal Long ganha gol! Ele bate de 1 para 1. Brendan Gowling, nono gol nessa partida. Vai com a parcial 3 e 5 do Tindley Off Game. Atrás do jogo foi porque o técnico da Venezuela levantou as duas plaquinhas, já o Tindley Off Game juntos apontando a entrada e saída do atleta em tempo igual. Bola com o Wilmer número 5 na direita. R.S. uma diagonal longa, Brendan Gowling faz a defesa. Brendan Gowling tenta uma meia diagonal, Gabriel faz a defesa, passa para Carlos, que está na esquerda da Venezuela. Carlos tenta uma meia diagonal, a bola até sobe na mão de Armad, mas Brendan Gowling estava no recuo, na cobertura, passa para Blair Nuswitz, Blair Nuswitz bate, é gol, ele bate na paralela! Novamente ali entre Ala e Pivô, porém essa foi mais na posição 1, que é exatamente em cima do ala direita da Venezuela. Blair Nuswitz fazendo seu quinto gol. Bola e posse na direita para Wilmer. Wilmer dá ala direita, bate na paralela em cima de Armad, que faz a defesa. e é ele que vai para o ataque. Blair, Armad faz o arremesso de meio para meio, Gabriel consegue fazer defesa, passa para Carlos, o ala esquerdo da Venezuela. Bate no... Carlos bateu no meio, Armad faz a defesa, passa para Blair Nuswitz, que está lá na ala esquerda. Um passo de chão, ele arremessa na paralela, a bola sobe, Gabriel consegue fazer a cobertura, Gabriel no meio, e o Armad faz defesa. A bola sai. Brennan Gaulin, grudadinho na direita, se concentra, batendo a meia diagonal e é gol! Batendo a meia diagonal entre a área e o pivô, entre Gabriel e Carlos. Final de jogo, 15 a 5 para o Canadá, faltando 1,35 para o termo do primeiro tempo. Game, Canadá passa para a semifinal. 10 gols de Brennan Gaulin, desses 15 do Canadá e 5 de Blair Nuswitz. Vamos então encerrar neste momento a transmissão dessas quartas de final 2. e teremos as 16h45, as quartas de final 3, Argentina e México. Argentina e México lutando por mais uma vaga na semifinal. Já temos então a semifinal Brasil e Canadá. Vamos esperar então o resultado dos confrontos entre Argentina e México, quase 16h45 e às 18h o resultado de Estados Unidos e Peru.